Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa Com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Alô, meus amigos! Terça-feira, 1º de novembro de 2022, hein? Olha, eu ia pedir aquele efeito sonoro do rapaz. O ano de 2022, ó, foi assim. Rápido, agitado e a terça-feira também está movimentadíssima. E gelada, hein? Capaz, o que aconteceu, hein? Muito obrigado para você que está acompanhando o TVC agora, na sua TVCHD, canal 13.1. Obrigado por você, internauta, que está no facebook.com.br.jpnewsms. Tem o facebook.com.br.com.br.com.br.com.br, que bom estar com você nesta manhã de terça-feira. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ora, vamos saber tudo das últimas 24 horas, né, de manifestações dos caminhoneiros. A corrida do povo aos postos de combustíveis teve estabelecimento comercial que ficou, sim, sem a gasolina. E a tendência aí é que se normalize, já que já foi liberado. E a frente fria que chegou aí no Mato Grosso do Sul derruba os termômetros aqui em Três Lagoas, em plena primavera. Bom, muita informação, a sua participação e, claro, a participação dela, Mari Verdam. Oi, Israel, bom dia. Bom dia para a nossa audiência do TVC Agora. Primeiro de novembro, um mês novinho em folha aí para você realizar todos os seus objetivos e sonhos, porque dezembro está chegando, viu? E falar em está chegando, está chegando a hora da gente entregar R$ 1.200. Hoje é entrega do nosso Pix, verde e amarelo. A Maria Clara já está aqui, a Maria Aparecida também, viu? Tem dinheiro hoje no bolso dessas duas. O TVC Agora está começando informação, entretenimento, tem a casa sua, tem pulseira de prata, tem tudo isso e muito mais. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje é véspera de feriado nacional e já tem muito Três Lagoense de olho sabe em quê? Nos feriados do ano que vem que nem chegou ainda. Reportagem sobre esse assunto é daqui a pouquinho no TVC Agora de hoje. No TVC Agora desta terça-feira você vai saber também. Moradores do loteamento OT reclamam da falta de sinalização e com isso suas encomendas não chegam. Eleitores que não participaram do segundo turno têm prazo para justificar o voto. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Muito bem, um mês novinho começando, inclusive o penúltimo mês de 2022. Pois é, Israel, voou. Já começa, eu já começo já a fazer um balanço da minha vida. Não tem como, novembro você já fala, pá, mas já passou tudo isso. A retrospectiva vem. Ó, esse décimo primeiro mês, mês 11, o mês de novembro. E aí? E aí, o que você fez? Os planos que você colocou lá no final de 2021, conseguiu realizar? Deu tempo todos? Pois é, eu não tive nem tempo de arrumar roupa para organizar. Já está acabando o ano, minha filha. Olha que situação, hein? Pois é, o mês de novembro começando. Olha, outubro foi. Que mês de outubro, hein? Para alguns foi muito bom, para outros foi agitado. A situação ainda continua, ainda a flor da pele. Uns discutindo pelo lado A, outros discutindo pelo lado B. E eu estou preocupado é com a Copa do Mundo. Eu também estou ansiosa. Com a Copa do Mundo. É muita coisa acontecendo no final do ano, né? Daqui 19 dias, teremos a Copa do Mundo do Qatar e o povo aí querendo, né? E o povo ainda não entendeu o que é democracia. Não toca nesse assunto, porque o povo aí do sindicato aí vai querer questionar a gente. Mas tudo bem. Tudo bem, pois é. O mês de novembro está começando. Agora o que eu fico assim chateado, hashtag magoado, é com esse povo que ainda não está participando da promoção Pix Verde e Amarelo. Estou com você também chateado. Mas olha, a gente ainda dá tempo, viu? Estamos em novembro. Eu precisando de 500 reais. Até dezembro. Eu também. Estou precisando de um quinhentinho só para comprar um negocinho ali. Mas nós não podemos. Não podemos. Mas você, é, você, isso mesmo. Você aí de casa pode. Ah, não está acreditando? Então continua conosco, você vai ver duas pessoas. A Maria Clara. E a Maria Aparecida. Exatamente. O Bruno também é ganhador. Festival de Maria hoje aqui no TVC agora. E vocês vão ver ao vivo elas pegando. Ó, pegando não porque é Pix, né? É Pix. Nós vamos fazer o Pix a partir das 14 horas. Mas o sorrisão, ó, de ponta a ponta. Só para dar um spoilerzinho. Está precisando do Quintão? Ela está aqui, ó, falando que estavam. Você não está precisando do Quintão? Quem não está precisando? Faça uma doação para mim. Meu Pix é... Não pode, né? É o telefone. Seu telefone, não é? Seu Pix. Aí não vai pegar mal, né? Aí vai pegar mal. Aí você já quer me comprometer, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, parei. Mas participe você também mandando a sua mensagem para este número. Ó, acertei. Ô, Nakamura, o que é isso? Maravilhoso, Nakamura. Deixa eu fazer assim, ó. Não, já está aqui, ó. A mágica da televisão, ó. Mas já está aí, então. 992-34-45-39. E aí, dona Márcia? Gente, muito fácil. Mandando uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui, eu vou te responder com um link. Você clica, preenche. A nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Feito isso, confia, tenha fé. Você pode levar 500 reais toda sexta-feira. Chama que vem. Mas chama que vem porque vem mesmo. E olha, as chances aumentam quando todo mundo da família cadastra, né? E aumenta ainda mais se comprar no comércio, nas lojas participantes. Pois é. Ou seja, é quem então que entra no bolso. Ou Milão, já pensou? Igual a Maria Clara, que está aqui, ela trabalha, é vendedora lá da Lojas Mariano. Uma das empresas parceiras, né? Que fazem parte aí da promoção Pico Verde e Amarelo. Você conhece as Lojas Mariano? Claro. O que tem de bom lá? Muita coisa boa. É? Muita coisa boa. Se saiu muito bem. Presentes. Se saiu. A Mari Verdun, meu amigo. A Mari Verdun, ela consegue... Não, tem vários presentes. Olha, teve uma época da promoção lá da motocicleta lá. Ela falou, vai lá, Mari, vai lá, tenha coragem, participe, faz a entrega. Simplesmente ela pegou uma jaqueta de couro, vestiu e falou assim, Israel, aqui meu presente. Pronto. Israel me deu de presente. Aham. Você fala agora o valor? Não, deixa quieto, né? Não, não, não. É impressão minha, mas a senhora está com um clima de sextou. Mas para muitas pessoas sextou. Muitas pessoas, mas lembre que sua mãe falava. Porque eu não sou todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então amanhã a senhora terá que comparecer aqui no TVC agora, porque amanhã é feriado de finados. Mas nós estaremos ao vivo, levando informação. Sempre. Entretenimento. E eu conto com a participação de vocês. Então, já mandou? Já deu... Chegou a mensagem na canura? No WhatsApp? Não chegou. Não chegou ainda. Mas não está chegando. Vai, gente, manda sua mensagem. Vai, por favor, manda sua mensagem, nota de áudio. Manda sua selfie. Ah, já vamos já também, já dar um spoiler aqui. Eu quero que você diga aí os problemas do seu párrio. Eu quero que você reclame da sua sogra. Eu quero... Não, da sogra não. Ou sogra. Sogra não. Da sogra não. Manda o problema do seu párrio. Participe com a gente no TVC agora, tá certo? 992-34-45-39. Eu estou aguardando a sua participação. E eu também. Play. Demorou. Terçou ou cessou? Vamos com tudo. Mais de cinco estados tiveram aí as suas rodovias paralisadas por caminhoneiros nesta segunda-feira, um dia após as eleições. Sem uma liderança abertamente identificada, né? Os caminhoneiros bolsonaristas criaram grupos de trocas de mensagens para organizar aí esta manifestação nas rodovias do país. Eles são contra a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui em Três Lagoas também houve esta manifestação. Vamos conferir. Centenas de caminhoneiros e apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, aderiram ao movimento de paralisação e interdição da BR-262 em Três Lagoas, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. A interdição iniciou às 4h15 da tarde e, segundo Mariana Amaral, uma das apoiadoras, o movimento é pacífico e questiona a transparência das urnas eletrônicas no pleito de 2022. A nossa concentração, na verdade, começou hoje às 9 horas da manhã. Começamos a nos reunir aqui e fechamos a rodovia às 4h15 da tarde. Todas as pessoas de carros pequenos, ambulâncias, ônibus com passageiros, cargas vivas e perecíveis vão passar. Não se preocupem. Essa é uma manifestação na qual a gente está esperando verificação das urnas. Se realmente foi uma eleição limpa, se foi uma eleição certa, se está tudo ok, nós voltamos para casa. Mas, caso contrário, a gente vai permanecer aqui até o pronunciamento do presidente. Não passa ou passa? Não. Carga de combustível não vai passar. Somente perecíveis, cargas vivas e a população. Não existe um líder desse movimento. Nós simplesmente viemos e fechamos. Mas a gente já sabe que vários pontos do Estado, são mais de 12 pontos, já estão fechados, assim como no Brasil inteiro. O seu Ari também era um dos manifestantes. E nós estamos nessa empreitada aqui, que é de todos nós, é um dever cívico de todos nós, os brasileiros, certo? Todo mundo daqui de Trelagosso devia vir para cá dar um apoio ao nosso movimento. A esquerda, a esquerda nossa, 32%. Como é que ela apareceu com um montante de 50% do eleitorado brasileiro? 50,9, né? Então, o que o grupo questiona é a veracidade dessa... Das urnas que nós não estamos concordando. Não existe isso. Eles não têm essa quantidade de votos. E a estimativa de liberar a rodovia é qual? Nós não temos estimativa. Isso aqui, quem vai dizer, vai ser o presidente da República, certo? Nós já estamos com o objetivo de quarta-feira, terminando isso aqui, dar um pulo no exército, que em 64 foi assim. Eu participei em 64. Eu tinha oito anos de idade, mas eu lembro muito bem dos movimentos em São Paulo, certo? Então, nós vamos... Queremos implantar a 142, que é o exército, a intervenção do exército, que é constitucional. O senhor estava saindo de Trelagosso, seguindo para onde? Para a Lestuas Paulistas, transportar madeira. E aí ficou impedido? Aí ficou impedido, aí paramos os caminhões ali atrás e todo mundo está esperando a liberação do asfalto aí. E ver o que acontece aí, né? E torcer pelo Brasil aí, todo mundo junto aí. Uma democracia justa aí, só isso que a gente pede. Em menos de uma hora e meia do início da manifestação, mais de quatro quilômetros de rodovia já estão sendo ocupadas por caminhoneiros que vinham de Três Lagoas e seguiam viagem rumo ao estado de São Paulo. Além dos caminhoneiros, também há nesta manifestação apoiadores pró-Bolsonaro. Era o caso do seu Lupercho. É a única oportunidade que a gente... é a última. A corda esticou de um jeito que não tem limite. Hoje, nas igrejas choram, nos presídios comemoram, fazem festa, então chegou no limite da gente. A gente tem... a última chance que a gente tem é essa. Se a gente não tentar fazer isso para mobilizar as pessoas a nosso favor, aonde que nós vamos parar? Nós estamos no limite já. Essa corda esticou de um tanto que não tem mais para onde ir. A única forma foi essa. Eu estava em casa lá, falei, não, tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. A última oportunidade que a gente tem é essa. A gente tem que fazer. E do comerciante, Nilcir. É um movimento pacífico. Estamos em pró, defendendo a bandeira brasileira. Não concordamos com o que está acontecendo no país nesse momento. Não tem liberdade de expressão. Então, eu acho que o povo tem que se manifestar. E o povo é soberano, né? Essa é a nossa vontade. Nós estamos aqui totalmente pacífico. Você pode ver que não tem nenhuma baderna. Não existe nada aqui. Totalmente caros pequenos liberados. Amburância liberada. O que estamos parando simplesmente são caminhões. No trecho, a Polícia Rodoviária Federal controlava o trânsito e orientava os motoristas. E recebeu o apoio da PM. Em Mato Grosso do Sul, 21 pontos foram interditados nesta segunda-feira, segundo a PRF. Os bloqueios se iniciaram horas após o resultado da eleição presidencial no segundo turno das eleições, que foi oficializado neste domingo. Pois é, essa manifestação começou aqui em Três Lagoas no início da tarde de ontem, né? Só que a situação a gente vai acompanhar, inclusive, durante o TVC agora, toda essa movimentação. Já está liberado. As rodovias estão com o trânsito liberado. A divisa com o Estado de São Paulo também já não tem mais bloqueio. Então, no decorrer do nosso programa, você fica sabendo de como está aí toda essa manifestação. Lembrando que a manifestação é aberta e pode, sim, acontecer para ambas as partes. Afinal de contas, ainda vivemos numa democracia. Basta aceitar a situação, né? Foi na urna domingo. Se não foi, tem que acatar. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farmas cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa. É engraçado, né? Toda terça-feira, quando eu vou falar aí do Sete Farmas, cai aquele pé d'água, está um frio. E aí você fica pensando, como é que eu saio de casa com este crime, Israel? A criança doente na cama, ou é o marido, ou é a esposa, para de sofrer. Liga na Sete Farmas. 67-3524-0730. Ou melhor, faça o seu pedido pelo WhatsApp. A Sete Farmas entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Ah, detalhe, aproveita aí e já pede o seu cartão Sete Farmas e tem até 45 dias para pagar. Anota o endereço da loja NUM, Avenida Rua, né? Manuel Faria Duque, 1673, lá no Vila Verde. Olha o WhatsApp deles aí. 99-185-5418. A loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, e o número é 1.372. WhatsApp 99-108-7836. 99-108-7836. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia, também qualidade. A gente volta a falar aí da manifestação dos caminhoneiros. Poquearam lá a divisa da BR-262. Depois disso, no início da noite, ainda era tarde, no finalzinho da tarde, houve uma correria para os postos de gasolina, porque se pensava que ia faltar combustível, né? Alguns municípios ao sul do estado chegou a faltar. A noite de ontem, também, em alguns estabelecimentos, faltou aí gasolina aí. Confira na reportagem. Após decisão judicial, caminhoneiros desbloquearam trechos da BR-262 na saída de Três Lagoas, divisa com o estado de São Paulo. Nesta manhã, o fluxo de carros estava liberado e seguia normalmente. O desbloqueio aconteceu após decisão do juiz substituto, Daniel Chiarrete, da Justiça Federal da Terceira Região. No entanto, a manifestação dos caminhoneiros ainda continua. Só que, dessa vez, eles estão estacionados nos pátios de combustíveis do lado paulista. O reflexo dessa manifestação foi uma verdadeira corrida desenfreada de motoristas aos poços, em Três Lagoas, em alguns estabelecimentos, chegou a faltar a gasolina e etanol. Hoje pela manhã, novamente filas se formaram, mas a situação tende a normalizar. Nesta rede de poços, um caminhão conseguiu descarregar o combustível. O gerente garantiu que não irá faltar gasolina, etanol e óleo diesel. Pois é, gente, a situação é essa, tá? As rodovias estão liberadas. Se você precisa viajar ou se você mora aqui no município vizinho de Castilho, no estado de São Paulo, pode ficar tranquilo. A rodovia está desobstruída. O trânsito é livre. A manifestação, ela ainda acontece, porque tem muito caminhoneiro ainda parado no pátio do posto, naquele posto que tem já do lado do paulista lá. Tem muito caminhoneiro parado. E a informação que eu tive com eles, inclusive, é que os caminhoneiros, uns estão indo para casa e outros vão permanecer parados. É claro que no decorrer do dia, essa manifestação vai perder força, já que liberaram a pista e muitos caminhoneiros também já estão transitando. Muitos não, né? Poucos caminhoneiros ainda já estão transitando, principalmente de carga viva, de madeira. Enfim, a gente espera que toda essa situação volte ao normal, tá bom? Porque agora, meu amigo, a gente tem novidade aqui no TVC agora. Pode trocar isso, queridão. Obrigado, viu? Beatriz Benedetti, a jornalista que vai trazer aí para nós os destaques do portal RCN67. Bom dia, Bia. Bom dia, Israel. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que está assistindo aí o TVC agora. Bom, como o Israel falou, eu vim trazer os destaques do portal RCN67 aqui para vocês, sendo a carinha aqui do nosso digital. E a gente vai falar do finados. Amanhã é feriado, né? Nacional, dia de finados. E muita gente quer saber o que abre e o que fecha. Então a gente está aqui na camura colocando, então, o nosso portal JP News. Se você tem alguma dúvida, é só entrar lá que está a matéria completa, falando o que abre e o que fecha amanhã. Eu vou pedir, então, para ele abaixar um pouco, para a gente poder ver e trazer essa informação aqui para vocês, né? Então, pode parar, por favor. Obrigada! O comércio de Três Lagoas, então, não vão abrir as portas nesta quarta-feira, tá bom? Mas o atendimento ao público volta normalmente na quinta. Então vocês podem voltar hoje para fazer e na quinta-feira. Amanhã vai estar fechado. Os bancos, então, se você tem que resolver alguma coisa e pagar alguma conta, na quarta-feira não vai estar funcionando, então, no feriado nacional, mas também volta ao atendimento normal na quinta. Isso também funciona para os correios. Os correios também não vão estar funcionando amanhã, mas quinta-feira você pode ir lá. Supermercados, então, os principais supermercados aqui de Três Lagoas, eles falaram que vão estar funcionando das 7 às 18 horas e na quinta-feira volta também o atendimento normal. Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, então, CRAS, CREAS, PROCON, Tributação e Trânsito. O expediente também retorna na quinta-feira. Pode abaixar um pouco para mim, Naka. Na parte de administração, nós temos aqui a celebração do Dia de Finados, então, você pode entrar no portal de notícias da RCN67 para conferir toda a programação de amanhã. Pode abaixar, por favor. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí, obrigada. Saúde. Então, as unidades de saúde da família também estarão fechadas na quarta-feira, tá bom? Mas fica apenas aberta em funcionamento os setores de urgência e emergência, SAMU e UPA, 24 horas. Nós temos mais algumas informações aqui para baixo, né? Mais alguns setores aqui de Três Lagoas. Então, se você quer saber, tem mais alguma dúvida, quer saber mais o que abre, o que fecha, ou já esqueceu também o que eu falei lá no começo, é só entrar no portal de notícias da RCN67, que vai ter todas as informações para você, viu? Eu volto com Israel agora. Muito bem, Beatriz Benedetti, a jornalista, né? Aqui no nosso grupo digital. Reconheceu a voz dela? É, é a menina do esporte, é ela que faz a locução de todo o material esportivo e agora fazendo presente aqui conosco, trazendo os destaques do portal RCN67. Acesse lá para você tirar suas dúvidas do que abre, do que fecha, qual é a programação aí para esta quarta-feira, dia de finados. Agora, meu amigo, agora chegou a hora. Chegou ou não chegou? Chegou, se você falou que chegou, chegou. Viu? Chegou a sua hora de você participar dessa promoção que é um sucesso, é a promoção Pix Verde Amaral. Já temos fotos? Ainda não. Não vai participar? O frio já deixou você com preguicinha? Tá, deitadinho aí no sofá, debaixo das cobertas, né? Eu não acredito, eu não acredito. Olha que coisa, hein? Participe você também, porque daqui a pouco nós iremos conhecer aí as pessoas, as duas vencedoras, o vendedor que também fez o atendimento nota 10, que vai levar aí o dinheiro no Pix, promoção Pix Verde Amaral. Ah, vamos saber também da promoção, promoção não, a previsão, Israel. Previsão. A previsão do tempo. Será que vai esfriar mais, Bonita? Continua? Sim. Continua. Então não sai daí não, tem muito mais TVC Agora. Fecha a mesa da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro porcelana, três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa. Casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Fala, Zé! Acabou desculpa, hein? Você pode comprar o MSCAP e pagar no Pix. Eu gostei, hein? Como é que funciona? Pega seu celular aí que eu vou te explicar. Abre o aplicativo do seu banco e aponta para o QR Code do título. Pagou, recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei! No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra! TVC Agora! De volta com o TVC Agora, desta terça-feira, 1º de novembro. Oh, imagem bonita, né, rapaz? Olha que coisa, hein? Em plena primavera, olha os termômetros ali, registrando 18 graus. Isso mesmo que você está vendo. 18 graus em pleno, neste horário, né? Eu ia falar no horário do almoço, mas você que está acompanhando a reprise. 11 horas, 27 minutos em Três Lagoas, 18 graus. Tudo isso por conta de uma frente fria que avançou pelo país, chegou em Mato Grosso do Sul, trazendo chuva. E será que tem mais frio? É o que nós vamos saber agora, na previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 20 graus. É, então você pode já tirar do guarda-roupa ali o seu edredom, o cobertor, porque amanhã ainda fará frio aqui em Três Lagoas. Principalmente para nós, né, Três Lagoenses, que estamos acostumados com 39, 40 graus, de repente, despenca para 18 graus. Aí, meu amigo, haja saúde! Bom, agora eu vou ao vivo, né, lá para a Câmara Municipal, onde está a repórter Ana Cristina Santos. Bom dia, Ana! Quais são os destaques aí na Câmara? Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC agora! Pois é, estamos acompanhando aqui mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Claro que o assunto principal não poderia ser diferente, a não ser os vereadores, cada um comentando aí sobre o resultado das eleições, até porque em Mato Grosso do Sul nós tivemos um segundo turno para o Governo do Estado e para a Presidência da República também, em todo o Brasil, nós tivemos segundo turno. Eu estou aqui ao lado do presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, que vai fazer uma avaliação da sessão de hoje. Doutor, qual a avaliação que o senhor faz? Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham pela TVC. Realmente, a nossa sessão hoje foi principalmente rodeada dos entendimentos sobre o processo eleitoral, que se findou agora o segundo turno no nosso Estado e no nosso país. Realmente, a conclusão de todos é que se respeite a democracia, é óbvio que a gente tem os entendimentos. Mas, em relação à Presidência da República, acho que ficou bem claro, tanto para o presidente eleito, Lula, para o presidente não eleito, Jair Bolsonaro, ficou bem claro que eles exercem uma liderança, é mais ou menos a metade do país que estão em pensamentos diferentes e os dois têm a responsabilidade de fazer essa convergência, vai ser importante para o processo. Então, tenho certeza que o presidente Lula, junto com o Bolsonaro, vão ter a sabedoria e Lula vai ter a condição de fazer aí do nosso país um progresso, um desenvolvimento cada vez melhor. Em relação ao Estado, acho que não há dúvida, foi uma vitória bastante importante, onde o nosso futuro governador Eduardo Hídio realmente se mostrou competente no que faz, tem a meritocracia de ter realizado essa eleição. Tenho certeza que Eduardo Hídio traz a melhor proposta, o melhor projeto e a população sumatogrossense aferiu tudo isso. Em relação ao nosso município, não há dúvida, também tivemos uma votação expressiva do Eduardo Hídio, nosso governador, uma votação expressiva aí encaminhada pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que eu tenho certeza que é um reconhecimento de um trabalho, um trabalho que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o governo do Estado, junto com a Câmara Municipal, a base de vereadores, vem fazendo e entregando a população. Bom, o senhor é do PSDB, do mesmo partido do Eduardo Hídio. O senhor acredita que para Três Lagoas, que é administrada hoje pelo prefeito Tucano, a Câmara também, a maioria dos vereadores pertence ao PSDB. O senhor entende que é o melhor realmente para Três Lagoas? Realmente, quando você tem uma união de esforços, de homens públicos, com os melhores objetivos, os melhores entendimentos, as melhores propostas, e isso sendo ratificado na urna, pelo poder público e por todos, tenho certeza que estamos no caminho certo. Então, o que devemos continuar é apresentando trabalho, entregando trabalho, para cada vez sermos submetidos a uma avaliação da população nas urnas. Porque essa é uma eleição que já serve como um termômetro para a eleição municipal, né? Sem dúvida, toda eleição já serve como um termômetro para a próxima eleição. Realmente, o homem público tem que se debruçar e se dedicar para fazer o que a população precisa. Na sessão de hoje, algum projeto aprovado? Não, só tivemos tramitações. Obrigada, doutor. Nada, um bom dia a todos. Está aí o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, fazendo um balanço, uma avaliação da sessão de hoje, marcada, claro, por discursos relativos ao resultado das eleições, como a gente tem visto acontecendo em todo o país. Eu volto daqui a pouquinho, Isael, de outro ponto da cidade, com mais informações, e a gente vai saber como que está a situação nos poços de combustíveis aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Combinado, Ana. Obrigado aí pela informação. Então, a gente já sabe, né? Continua aí com a gente, porque daqui a pouco a Ana Cristina volta para falar aí dessa situação. Está tendo gasolina, não está? O que a gente pode adiantar e confirmar é, afirmar, na verdade, é. As rodovias estão liberadas, alguns poços já estão recebendo, sim, os caminhões tanque, né? Trazendo esse combustível. Muitos deles ainda estão parados nos pátios dos poços aí, aguardando, né? Porque é uma manifestação sem liderança. Aí fica difícil se sustentar no decorrer do dia. Agora, um recado especial para você da maior clínica odontológica, sabe de onde? Do mundo. Vou falar sobre Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar a dentadura porque machuca o céu da boca? É, meu amigo, é difícil, né? Pois é, meu avô sempre reclamava. Chama o avô. Bora para o churras? Não vai, de jeito nenhum. Com medo de cair. Ô, avô, vamos comer uma maçã? Também não come. Porque fica com medo. Então, para. Para com esse trauma. Para com essa coisa de não querer sair. Vá na Odonto Company. Sabe por quê? A dentadura lá é implantada. Não vai no céu da boca. Não sai. E não machuca. E o melhor, fica fixo. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais. Dois consultórios para melhor te atender, tá bom? Anota o endereço aí. Na Avenida Capitão Linto Mancini 320 e na Bruno Garcia 594. O WhatsApp é único. 98449 5050. Vou repetir. 98449 5050. Odonto Company. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Falei para vocês que era. Bom, a gente segue com o TVC agora, trazendo mais informações. Nós vamos exibir agora uma reportagem a respeito de um assunto que já foi pauta aqui outras vezes. A dificuldade que muitos moradores têm por conta da falta de placas, né? Em ruas e em alguns bairros da cidade. Confira. Imagine pedir uma pizza para o jantar e ela não chegar porque o entregador simplesmente não encontrou o endereço de sua casa. Este foi apenas um exemplo banal de um problema que é sério, que é real. Moradores do residencial loteamento OT em Três Lagoas enfrentam na pele esse transtorno. Na casa da dona Maria Estela não chegam as correspondências e nem as encomendas pelos correios. E aqui a gente sofre, desde que eu moro aqui há quatro anos, a rua não tem nome, não tem placas. A numeração é toda trocada, a numeração da minha casa ali, 15, 24. Aquela numeração está ali desde que eu comprei aqui. Na rua, posterior, tem a mesma casa com a mesma numeração. Aqui é muita dificuldade para chegar material de construção. O correio não entra aqui, o correio não entra, não adianta. Você tem que ir lá no correio, com a numeração, buscar as embalagens. E é terrível, porque parece que você está morando no meio do nada. Fui na prefeitura, fui no correio reclamar. Já cancelei quatro compras. Quatro compras, você compra na internet, você paga. E aí, ah, o seu endereço não existe, a sua casa não existe, o teu número é inexistente. Por outro lado, no entanto... As contas chegam, porque eles vêm aqui, eles fazem a leitura, aí deixam a conta da água e a conta da luz. Isso daí é inevitável, chega. Eu não tenho que me deslocar para poder ir lá, pegar a conta para pagar. O pagamento chega só. Os moradores alegam ainda outro problema, uma mesma rua de dois nomes. O problema aqui é que a rua aqui tem dois nomes. Muita gente se confunde, porque uma hora é Matheus Felipe Bonifácio, outra hora é Rio Jauru. Então, as pessoas, às vezes, complicam na hora de chegar aqui para entregar um gás para a gente. Precisa da gente esperar ali na esquina, por causa da rua que tem dois números, né? Dois nomes. O loteamento OT é uma região que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Por aqui, mais de 200 famílias estão residindo atualmente. E o drama destes moradores se repetem em várias casas. Então, tudo que a gente pede que o correio tem que entregar, o correio não entrega. Então, várias vezes eu já fui lá no correio buscar e, às vezes, um produto meu que chegou no correio, ele voltou para trás, porque eu não sabia que ele ficava só sete dias no correio. Então, quando chegou a notificação para mim, o produto já tinha retornado. Eu tive que pedir novamente, tive que esperar novamente o produto chegar. Então, para nós aqui, o problema é a rua, porque tem uma rua que dá o GPS daqui e tem uma rua que não dá. Muita gente se perde, já teve gente que veio aqui trazer produtos para mim, falou, não, mas não era Rio Jauru? Eu falei, não, mas eu dei a outra, porque a outra dá no GPS. Então, dá aquele problema de confusão e tudo mais. E aí, no correio, eles falaram assim, tem que ter um nível de pessoas, tem que ter, vamos supor, 200 famílias, 130 famílias, mas aqui tem muito mais. Eu fui na Câmara dos Vereadores, entrei, conversei com o vereador, ele me mostrou que essa rua aqui tem dois nomes, Rua Jauru e Matheus Felipe Bonifácio dos Santos. Só que a Matheus Felipe Bonifácio dos Santos, ela é a atuante, mas até aonde a gente não entende, porque nada chega aqui. O seu José é construtor e trabalha na principal rua do residencial, a Rua Paraná, que dá nos fundos do cemitério municipal Santo Antônio. O trabalhador cita ainda outro grave problema. Já fiz um pedido já, né, para que pusessem aqui, instalassem aqui um quebra-molas, um redutor de velocidades aqui, identificassem melhor as ruas com os nomes, assim como está tendo uma mudança na cidade, tem crescimento, isso é muito necessário. Já percebi aqui pessoas passando a mais de 100 por hora aqui, entendeu? Moto de grande porte passando aqui, já presenciei praticamente um acidente aqui na esquina aqui, então isso é bem necessário aqui no bairro, entendeu? Procurado pela reportagem, o diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, explica a situação. As placas de nome de ruas estão sendo colocadas em vários bairros da cidade. Esse é um bairro novo, tá? Nós estamos priorizando os bairros mais antigos, onde os nomes já estão mais consolidados, que não estão mais sofrendo alteração por parte da Câmara. Então esse bairro vai demorar um pouco ainda, tá? Não vai ser uma coisa tão rápida, porque as ruas vão passar por mudança nos nomes. Após isso, nós vamos colocar os nomes de ruas, as placas nesse bairro. Olha, as placas de velocidade caberia ao empreendedor de loteamento ter feito, né? O bairro foi entregue faz pouco tempo, não tem cinco anos ainda, então caberia a eles a executar ainda. Como eles não fizeram, nós vamos colocar a nossa programação e podemos viver para colocar. A gente atende a cidade toda, então também acredito que vai ser colocado, mas não numa velocidade tão rápida também. Os correios também foram procurados. No entanto, a equipe técnica do órgão não respondeu até o fechamento desta reportagem. Atenção então aos vereadores de Três Lagoas, já que hoje teve sessão, né? Vamos olhar com carinho aí essa questão de muda de nome, troca de nome, muda de nome, troca de nome. Não é um problema apenas lá do loteamento até não. Vários bairros aqui de Três Lagoas têm o nome, aí vai lá o vereador para fazer bonito, troca o nome. Aí quem paga, adivinha? É você, isso, você que está brigando com seu vizinho por causa da eleição. É vocês que pagam. No fundo, no final, no final, no final, todos nós pagamos o preço. Então, atenção aí os vereadores. Pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, vamos pôr um ponto final nessa questão de muda de nome, troca de nome. Muda de nome, troca de nome. Para, calma. Eu estou calmo. Ai, que bom. Eu estou calmo. Nervoso. Nervoso, quem está é lá o morador do AT. Ele está nervoso, você viu? Não chega o botijão de gás, não chega a encomenda da dona pela internet. Aí quando o correio resolve mandar, né? Porque o correio também é outra... Nossa. Quando o correio manda a notificação, chegou a sua notificação, você vai lá louco para buscar a notificação. O que acontece? Sete dias, foi embora. Voltou. Aí você fica com essa cara e eu também, fica aqui, ó. Muda de nome, troca de nome. Muda de nome, troca de nome. Aí eu que estou nervoso. Bom, vamos mudar de assunto falando em muda? Não, não vou. Vou continuar no muda de nome, troca de nome. Não, muda de assunto e vamos falar de Pix Verde Amarelo. Opa, hoje é terça. Hoje é terça, chegou. Hoje é terça de receber visita aqui no TVC agora. Chegou o dia tão esperado da gente fazer essa entrega, esse dinheiro. Eu queria estar no lugar delas, né? Eu não vou mentir. Você, se fosse só você, já colocava você agora, mas não é. Você também, né? Eu também queria estar lá, ganhar quentinha. Mas olha, sabe o que me deixa feliz? O que me deixa feliz é que elas acreditaram, gente. Elas acreditaram, participaram, compraram nas empresas participantes, preencheram um cadastro. Ou mesmo, tem ouvinte e telespectador aqui com a gente que preencheu o cadastro através do nosso WhatsApp de toda a programação do Grupo RCN. Então isso já me deixa muito feliz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem que não acompanhou o sorteio ao vivo pelo TVC agora. É, Israel, você tem razão. Tudo bem que foi pego de surpresa. É verdade. Tudo bem que não sintoniza lá o canal 13.1 no TVC agora. Tudo bem. Mas eu tô sabendo que a partir de agora... O importante, o importante é que elas, né, vão aí levar aí quinhentos reais. Quando você falou que você fica muito feliz, eu já pensei, vai pedir. Ela vai pedir. Não, eu aprendi na aula anterior com você. Ah, graças a Deus. Aprendi, não vou pedir. Não peça. Deixa que venha espontaneamente. Tá bom. Quer ver? Ah. Quer ver? Quero. Então vem pra cá a Maria. Vem pra cá a Maria Aparecida. Da Band, né? E ganhou quinhentos reais. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Deixa eu... Pode chegar pra cá. Isso. Ela não morre. Ela é brava, mas ela não morre. Não, eu não sou brava, Maria. Eu que sei. Passa. Ó, Maria, e aí? Diga pra mim, como é que foi participar? Primeiro passo. Você ouvindo? Eu escuto a Band todos os dias lá no meu serviço. Fala, TVC. Só pra dar uma moralzinha pra gente. Na TVC, né? Ah, tá. Aí todos os dias a menina manda. E aí, quando foi o sorteio, eu tava escutando. Quase quebrei a maca, eu tava costurando, né? Mas é muita emoção. Ela tava escutando. Falou Novo Oeste e falou no final do meu telefone. Falei, eu, eu. Eu pulei, gritei, cheguei que tá tremendo. Você trabalha com o quê? Costureira. Costureira? É. Olha. E aí? É muita felicidade. Eu... Vem num momento, assim, que eu mais precisava. Eu vou investir no meu carro. Seu carro? No meu carro. Zero quilômetro? Não é zero, não. Mas vou chegar lá, se eu quiser. Isso mesmo, é isso mesmo. Seu carro tá estragado? Tá estragado. Vou trocar todas as mangueiras de água dele. É mesmo? É uma etapa, né? Tem várias coisinhas pra mexer. Aí você veio do que pra cá hoje? De carro. Então tá rodando. Tá rodando. Mas tem que cuidar, né? Já pensou se o carro dela quebra hoje? Não vai quebrar, não. Não vai, não. Não vai, não. Deus é mais na nossa vida. Então você já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Tudinho. Já. Tudinho. Vai faltar um pouquinho, mas a gente inteira. Desculpa. Ô, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Não vai vir dessa vez. E lá... Calma que tem duas chegando aí. Calma. Ali são 700. Ela tá com um cara ali que vai fazer um negócio com você. Você entendeu? Aí é 500 e 200, são 700. Mas eu queria perguntar pra Maria Aparecida se todo mundo lá do seu serviço participa. Todo mundo participa. Aí, ó, gente. Só você que não. Só tá faltando você. Principalmente agora. Agora vai participar mais ainda. Pois é. Deixa eu pegar na sua mão. Pra passar sorte, né? Tô precisando. Tô precisando. Tô com sorte. Agora sim, tô com sorte, meu amigo. Agora sim, vai ver se eu não vou ganhar. Ah, se você mantém o MSCAP, é meu prêmio. MSCAP. Verdade. Pix, verde, amarelo. Eu não posso participar, mas do MSCAP eu posso participar. Maria Aparecida, muito obrigada por participar, por acreditar, por ouvir, né? A Band FM lá com o Beto Silva, com o Rodrigo. Obrigado por assistir o TVC agora. Obrigado. Todos os dias das 11h, meio-dia e 45h, sexta-feira tem sorteio. Avisa lá a pessoa da empresa lá. Tá bom. Obrigada a eu. Um beijo, boa sorte, faça bom uso. Boa sorte, Maria Aparecida. É, meus amigos, tá vendo? E você aí duvidando, né? Que, ah, não sei. Ah, eu não sei se eu ganho. Não participo. Não, não tenho sorte. Eu nunca tenho sorte. Eu já peguei sorte da Marieta aqui, ó. Tô até sentindo aqui. É? Ô, Delícia, vou até passar mais um pouquinho. Não, não, não. Não, não. Divide com o amiguinho. Não, não. Dividiu com o coleguinha. Dividindo aqui a sorte com o coleguinha. O que aconteceu aí na camura? Tá fazendo graça? Vamos lá, então, porque agora nós vamos saber aí também as empresas participantes e também quem comprou no comércio. Pode vir as duas, por favor. Por favor, Maria Clara, por favor, Maniele. Pode vir aqui as duas. Pode vir pra cá participar conosco. A Maria Clara chegou hoje cedinho, cedinho. O gerente já ligou. Pode vir mais pra cá. Pode vir, vamos enquadrar aqui, ó. Aí, todo mundo. Deu certo. Temos cinco pessoas aqui na sua tela. Cinco pessoas ocupando a mesma tela, tá certo? Exato. Maniele, por favor, mais Maria agora sim também. Vou conversar com a Maria Clara, que é a vendedora. Isso mesmo. De qual comércio? Eu trabalho na loja da Mariana, é uma empresa de atividade. Ela vende de tudo, decoração, brinquedos. Falei que ela tinha presente. Essa Mariana. É porque assim, eu achei que ele tinha comprado alguma coisa pro Halloween. É, porque ela vende muita coisa. São vários. É um nicho bem grande. Bem grande. Agora, Maria Clara, você como vendedora, você pensou, falou assim, ah, não sei se eu ofereço essa promoção, eu não sei se eu vou ganhar, ou não? Não, eu falei, eu vou oferecer. É? E você oferece pra todo mundo? Todo mundo que chega lá. Comprou, cadastrou. Cadastro lá no Caixa pra participar. Tá vendo? Tá vendo? E vai levar hoje 200 reais. Vem embora. Curtiu o feriadão. O zentão. Eu falei pra você que sextou, pra muita gente. Eu falei pra você. Até a Maria Clara vai no sextou em plena terça-feira, mas não trabalha não, bonita. Eu falei. Gente, amanhã a loja Mariana estará com super promoção e a Maria vai estar lá atendendo só ela, só ela. Brincadeira, é brincadeira. Amanhã o comércio fecha, já foi falado. Ó, já sabe o que vai fazer com a grana, então? Já. Que beleza, então. Vamos falar, então. Sextou, essa aqui cola nela que é sextou. É, já tô aqui do ladinho. Cola que aí vai sair no lado. Bom, e você foi comprar? Sou a esposa do Bruno. Na verdade, quem tá com a sorte é o Bruno. Olha aí. Não sei, mas isso tá me chegando golpe. Sabe aquele golpe? Porque lá em casa teve eleição e a minha esposa ganhou por mais quatro anos. Mandando. A Vaniele ganhou também esse mandato. Com as quatro anos. Aí, ó. Bruno, Bruno. Desculpa, tá, Bruno? Nem o cheiro você vai sentir desse dinheiro. Só recebeu a mensagem só pra ficar feliz. Pronto. Aí a conta o dinheiro é na da Vaniele. Mas e aí? Ele comprou lá? A gente foi lá, na verdade, visitar a loja do Mariano. A gente nunca tinha ido lá. Aí chegou a Maria Clara já abordou a gente. Já explicou da promoção. A gente falou, então vamos comprar alguma coisinha, né? Pra participar. Não gosto de uma promoção. Vamos comprar. Ô, Germão, vamos, ó. Vem cá, eu preciso da Maria. Ter essas coisas peculiares do casal. Vamos lá, só dá uma olhadinha bem. Dá só uma olhadinha bem. Aí o cara vai lá. Vamos, amorzinho, né? Vamos. Ah, agora chegamos aqui. Tem muito que comprar. Você tá vendo como que a promoção ajuda? Porque ele foi lá. Ô, Bruno, amanhã nós estaremos conversando com você. Casos do Bruno, gente. Ele foi iludido. Põe música de grama aí, Nakamura. Põe música de grama aí. Ele foi enganado, senhoras e senhores. Ele foi apenas passear no centro e a mulher coagiu e falou assim, vai entrar lá dentro, sim. Vamos passear ali dentro. Vamos passear, se entrar. Era só uma olhadinha. Foi comprar coisinha, sim. Mas aí você tá vendo como que... Sorte, mas a sorte é que ele ganhou 500 reais. Pois é, mas você tá vendo como que a promoção ajuda, Israel? Porque ela ia só dar uma olhadinha, mas aí tem a promoção. Ah, então vamos comprar alguma coisa. Mas vocês vão comprar agora com os 500 reais vai pro bebê? O que vai fazer? Na verdade, os 500 reais agora tá programado pra pagar o cartãozinho de crédito. A gente já tava meio que apertado já. Que bom. Menino ou menina? Ainda não sei. Vou descobrir no começo do mês. Olha. Hoje? Hoje. Começo do mês é hoje, né? Não, ainda semana que vem, provavelmente. E a expectativa do papai e da mamãe é pra que venha... O papai tá achando que é menino, isso. Muita saúde. A mamãe tá achando que é menina. É o primeiro? É a segunda. É a segunda. Então é menina, então. A mamãe falou que é menina, é menina. A mãe sabe. Gente, parabéns. Que essa criança venha com muita saúde. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Ô, Brunão, desculpa, irmão. É assim que funciona. Lá em casa não é diferente, meu querido. Pode ficar despreocupado que não é só você a vítima, não. Tem muita gente. Ó, brincadeiras à parte. Faça bom proveito do dinheiro. Obrigada. Maria Clara, continue sendo essa vendedora. Exemplar. Maria Clara, vem cedo pra você. Vem, né? Vem, vem, vem. Dinheiro, filho. Tá certo. Obrigado. Obrigada. Porque agora eu vou direto pra Ana Cristina, que está no centro da cidade e traz destaques aí, novamente, dessa questão, né? Dos postos de combustíveis. Ana, é com você. A gente vai fazer uma foto. Olá, Isael. Olá a todos que acompanham o TVC agora. A gente fala direto de um posto de combustível aqui em Três Lagoas, que está super movimentado, com muitas filas de veículos. Os motoristas aí com medo, né, de ficarem sem o combustível para abastecer os seus veículos. A gente estava acompanhando agora em Apouco um caminhão que acabou de sair desse posto de combustível, que estava fazendo a entrega, o abastecimento das bombas. De acordo com os funcionários deste posto de combustível, não está faltando gasolina, combustível nenhum, nesse posto aqui da cidade. O grande problema é que, assim que os caminhões chegam, já também esgota rapidamente, né? Porque a procura está muito grande. E, segundo os proprietários de postos, eles não conseguem entender, né, o porquê dessa corrida das pessoas, dos motoristas, em busca de combustível, já que não está faltando o produto nesse momento. Segundo a funcionária, os veículos, os caminhões, estão conseguindo chegar normalmente a Três Lagoas para fazer aí o abastecimento das bombas, né? Inclusive, a gente acabou de acompanhar um caminhão fazendo aí a entrega, né? Na verdade, o abastecimento dessas bombas. O que ocorre é que acaba muito rápido. Logo que os caminhões chegam, já sai rapidamente, né? Já acaba rapidamente, porque a procura está muito grande. A gente está vendo aqui, ó, a gente vai tentar conversar com alguns motoristas aqui para eles falarem o porquê que estão vindo, né, abastecer os seus veículos. Qual o seu nome? Eu, CIR. Então, por que o senhor veio hoje? Acabou a gasolina ou o senhor está com medo de ir? Não, o meu é porque acabou mesmo. Acabou mesmo. Eu não estou com medo de acabar, não. Você não tem esse receio? Não, acho que não. Não, né? Por enquanto, não. Tá bom. Tá aí, vamos tentar conversar com outros motociclistas aqui também, né, que estão aqui. Vamos conversar aqui. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Ailton. Ailton. Por que você veio ao posto? Abastecer. Mas por que acabou ou por que você está com medo de acabar? Acabou. Acabou. Está com medo de acabar? Não. É, também estou. Mas acabou já. Ah? Vamos conversar aqui com as motociclistas aqui também. Oi, tudo bem? Oi. Você veio abastecer porque acabou a gasolina da moto ou por que... Estou na reserva? Está na reserva. Não está com medo de ficar acabado? Não, o bloqueio já foi liberado, então está suave. Está na reserva mesmo. Isso. Obrigada, viu? Está aí, né, Israel? Então, assim, as pessoas estão dizendo que estão vindo porque o combustível realmente acabou dos seus veículos, pelo menos é o que a gente ouviu desses motoristas. Mas a gente sabe que tem outras pessoas que ficam com esse receio, ah, vai faltar combustível, eu não vou conseguir abastecer meu veículo, como eu vou fazer para trabalhar. Mas, na verdade, o Simpetro já deixou claro que não existe essa possibilidade de desabastecimento. O bloqueio, por exemplo, aqui na divisa de São Paulo, com Três Lagoas, já acabou, né? A Polícia Rodoviária Federal pela manhã esteve lá. A gente sabe que, nesse momento, inclusive, tem um grupo de manifestantes lá no local. Eles insistem em continuar lá, fazendo a sua manifestação, só que o trânsito está liberado. Inclusive, esse grupo já está marcando para amanhã, a partir das sete horas em frente ao quartel do Exército, uma nova manifestação. Eles estão solicitando, inclusive, que empresários, comerciantes que queiram ajudar com dinheiro, alimentação, posso estar procurando eles lá na divisa com o Estado de São Paulo, mas a gente tranquiliza a população que, nesse momento, está liberada a rodovia e continua uma movimentação intensa, não só nesse posto de combustível que nós estamos, como em outros postos da cidade que a gente já passou agora, vindo da Câmara para cá, e tem muita fila. Mas não tem necessidade que, por enquanto, está tudo normal. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, pela informação. Bom, sabe quem está adorando, né? É claro que é meu amigo empresário, comerciante que vende gasolina, que vende etanol, está sorrindo, que não esperava aí esse Natal, né? A correria que foi para abastecer o carro aumentou, mais que aumentou, triplicou a venda de gasolina, triplicou a venda do etanol e, com isso aí, meu amigo empresário, teve o Natal antecipado. É claro, a gente fica feliz, né? A gente fica feliz porque, afinal de contas, o empresário também tem uma carga tributária altíssima a ter que pagar. Bom, então está aí a notícia, gente. Não precisa dessa histeria, não precisa dessa euforia para ir para o posto de gasolina. Não vai faltar. Caminhões já estão circulando, chegando, principalmente os caminhões tanque, trazendo combustível para Três Lagoas. A manifestação, volto a repetir, a manifestação é digna, cada um protesta pelo que acha do direito. É o direito do cidadão querer protestar? É o direito do cidadão também querer não protestar? Então, é digna, conforme a Ana disse, amanhã está previsto aí um manifesto às sete horas da manhã, também está dentro dos direitos, o cidadão tem esse direito de ir à rua protestar. O que o cidadão não pode é querer questionar a legitimidade da eleição. A urna foi por quantas vezes comprovadas que ela não pode ser fraudada? É a democracia. Se não gostou, tem que acatar. Fazer o quê? Quantos anos o PT ficou, depois foram lá e trocaram, o Bolsonaro assumiu, se não gostaram, tem que trocar. Você troca de roupa? Tem muita gente que troca de marido? Tem muita gente que troca de esposa? Por que a gente pode trocar de presidente? É eleição, meu amigo. Fazer o quê? Temos que aceitar. Tá certo? Agora, diretor, eu vou para Campo Grande, direto lá para os estúdios da CBN Campo Grande. Olha, rapaz, a Dona Glória Maria, gente. Olha, Dona Glória Maria, a situação da minha jornalista pantaneira, a situação que ela está lá em Campo Grande, porque... Ô, Glória, desculpa, eu ia te perguntar da questão das estradas, mas larga a mão de estrada, minha filha. Larga a mão de estrada. Fala para mim agora quantos graus está fazendo aí na capital, aí em Campo Grande. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, eu estou até aqui conferindo, porque no momento está 17 graus e a mínima é de 10. Hoje pela manhã choveu aqui em Campo Grande, ontem à tarde também. E assim, Israel, foi uma coisa de louco, porque eu vim para a redação ontem de manhã cedo, estava um clima super normal. Na parte da tarde, lá pelas 4, 5 da tarde, já estava um frio. Fui pega de surpresa mais uma vez. O meu casaco que eu estava usando não foi o suficiente. Hoje pela manhã estava um vento gelado que chegava a cortar. Sabe aquela sensação de vento frio, assim, que chega e corta? Estava desse jeito. Israel, assim, a coisa está feia aqui. Está fazendo 17 graus. A máxima é de 18 e a mínima é de 10. Meu Deus do céu, hein? Olha a situação. Ô, Glória, hoje pela manhã, no link, né, para o RCN Notícias, eu estava num posto de gasolina lá no estado de São Paulo, lá, uma garoa fina, aquele vento, assim, olha, meu Deus, eu sei o que é essa impressão de cortar aí. Bom, e a capital realmente é um lugar bem mais frio, né, que é aqui que Três Lagos. Agora, Glória, vamos falar aí desse assunto, hein? Bom, por aqui, Glória, a BR-262 já foi desbloqueada, já a gente consegue, inclusive, perceber alguns caminhões transitando. Como é que está a situação aí na capital e outros pontos do estado? Bom, Israel, o frio e a chuva, né, ainda não impediu o pessoal de se manifestar. No momento, com 30 pontos, né, bloqueados em rodovias de Mato Grosso do Sul, sendo seis federais e 24 estaduais. A Polícia Rodoviária Federal está usando a força para desbloquear os trechos com gás lacrimogêneo. Há também relatos de manifestantes de tiros com balas de borracha, mas a PRF não confirmou a alegação. A medida faz parte da ação para cumprimento de determinação da Justiça Federal, após o Ministério Público Federal entrar na Justiça no início da noite de segunda-feira com uma ação civil pública, a pedido de tutela de urgência para que a PRF liberasse imediatamente o tráfego nas rodovias de Mato Grosso do Sul, interrompido por bloqueios de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais. Na petição, o MPF informou que a Polícia Rodoviária Federal já deveria ter tomado as providências previstas em lei para o imediato desbloqueio das rodovias federais do Estado. Segundo o Ministério Público Federal, as manifestações podem ser tratadas como possíveis casos de incitação ao crime, além de crime contra a segurança nacional. Nós estamos acompanhando aqui, também tem um grupo de manifestantes na frente do CMO, o Comando Militar do Oeste. Nós estávamos lá pela manhã, ontem à tarde também a nossa equipe foi para lá, tem vários vídeos nas redes sociais da rádio CBN Campo Grande, inclusive Israel, aqui desde ontem nós estamos recebendo aí mensagens de ouvintes daqui da rádio de caminhoneiros falando que essa manifestação não está vindo da parte deles. Nós estamos acompanhando e todas essas informações que eu acabei de dizer estão lá no nosso portal RCN67 e vamos continuar aqui na cobertura, qualquer coisa nós entramos em contato novamente. Muito bem, Glória, muito obrigado pela sua participação. Eu estava aqui ouvindo você falar, né, dessa questão da manifestação e aí eu lembrei que na semana passada a sua mãe falou assim, Glória, põe o casaco, você não colocou. Ainda bem que hoje você ouviu a sua mãe, hein, Glória? Hoje eu ouvi, Israel. Tem que ser uma boa filha, né, para não ficar passando frio. Ai, Glória, obrigado, uma ótima tarde para você e toda a equipe da CBN Campo Grande, tá bom? Até amanhã. Totalmente, Israel, até amanhã. Tchau, tchau. É, então tá aí, então nós esclarecendo tudo, né, que acontece dessa manifestação aí que começou desde domingo, assim que foi confirmado a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva para presidir aí o Brasil a partir de janeiro de 2023. Sai daí não, tá? Tem muito mais ainda, TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato grande formato 90x90, retificado imperdível, 94,90. Vitru alumínio branco, 269,90. Telha Brasilite 6mm, 2,44x1,10, 84,90. Kit Deca Aspen pronto para instalar, 559,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca! Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,600 litros a partir de 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores. Casa com sua casa. Casa com você. Fecha a mesa da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Caixa organizadora 53 litros de 59,99 por apenas 29,99. Assadeira 4 litros com tampa de 59,99 por apenas 39,99. Prato fundo era 8,99. Agora é só 3,99. E mais! A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga! A gigante do seu lar! Gigante do seu lar! É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD De volta aí com as imagens externas da nossa Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini. É, meus amigos, o termômetro, acho que não quer subir não, hein? Dezoito graus neste momento e já falamos aqui que tem sim mais frio vindo por aí. Pode preparar aí o agasalho, pode preparar aí o cobertor, o edredom. Hoje é véspera de feriado para muita gente, então vai rolar aquele caldinho hoje, hein, Dona Mari? Aquele caldinho. Ô, Dona Fernanda, caldinho de abóbora com carne seca, por favor, tá bom? Bom, agora, meu amigo, é hora da, ó, vem aí, pulseira de prata. É. Rapaz. Tá dormindo, tá com frio, ó, esquece. Quando ele tá dormindo com frio, ele tá no videogame dele, esquece. O Nakamura esquece porque ele tá desse jeito. Ó, no final da tarde de segunda-feira, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi informada que um veículo de cor prata, tá aí o veículo, tá aí na sua tela, lá de Junqueirópolis, São Paulo, saiu de lá vindo pra Três Lagoas. É que o condutor desse carro era o filho da proprietária. Adivinha, Nakamura, o que que ele estava fazendo aí, nesse condomínio? Hã? Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. É. A mãe do rapaz foi na delegacia, meu carro está desaparecido, meu filho também está desaparecido. Na hora, a equipe da polícia já emitiu um alerta, né, pra todas as polícias, o 2º Batalhão já antenado, foram em rondas por todo Três Lagoas, como eles fazem em rondas, lá no bairro Novo Oeste, hã? Encontraram o carro. E o garotão Nakamura, o que que o garotão estava? Fuma, 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 folha de bananeira. De bobs. De bobs. Que minha mãe o quê? Que minha mãe deixa pra lá? Aí o carro... O carro foi apreendido, foi guinchado para o pátio da DEPAC, para as averiguações, e nem sinal do garotão. Ó, sumiu. Desapareceu. Escafedeu-se. Nós estamos falando aqui de uma situação, mas a gente espera realmente que ele esteja bem, né? Pelo amor de Deus. A mãe não tem nada a ver com a situação do rapaz aí, não. A situação do que ele... Sei lá, aquele... Pelo amor de Deus. Tomara que o rapaz esteja bem aí, porque, né, é chato pra uma mãe ter que passar por isso. O carro tá bem, viu, dona? O carro tá bem, a senhora pode vir em Três Lagoas buscar o seu carro. Que tá tudo certo. De Junquerópolis pra cá? É, de Junquerópolis pra cá. Junquerópolis é quantos quilômetros de Três Lagoas, você sabe? Você não é o Google? Tô falando aqui com o Ricardinho aqui. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa pra você que tá construindo ou reformando, né? O fecha-mês todinho, todimo, está imperdível. Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá correndo a aproveitar. Porcelanato grande no formato 90x90, retificado, é 90x90. Imperdível, 94 reais e 90 centavos. Chuveiro Lorenzetti Advance Turbo, 269 reais e 90. Porta Randalisa, 279 e 90. E a massa corrida Lidertex Premium, 44 reais e 90. Plafom de LED. Hum, rapaz, plafom de LED, vou deixar reclintado. 24 watts, 52 reais e 90. E tem mais. Com o seu cartão de crédito, você parcela suas compras em até 10x sem juros. Imperdível, né? Visite uma loja e compre ou compre pelo site todimo.com.br. Mas vai lá no Todimo, vai. Fecha-me esse Todimo, não perca. Aqui em Três Lagoas, fica ali na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311. Volta, sirene. Japonês. 190. É o telefone da polícia, rapaz. Liga, 130 o quê, Cardi? 130 quilômetros de Junqueiro, Puzé, Três Lagoas. 1h50. 1h50 de viagem? Mas no... Naquele carro lá, se pisar um pouquinho, né? Mas tem radar também. Tem radar. Tem dois radars. Tem dois caminhos. Bom, puxa a mesa aqui. O diretor, puxa a mesa aqui. Vamos colocar um franguinho. Vamos destampar uma aqui. Ô, você viu lá no... O rapaz lá da Vênus, lá daquele canal. Você sabe o canal, né? O Boa Noite. Ó. Destampou uma lá, não mandou. Tem que trazer um negócio desse aqui também pra mim. Quero destampar aqui, homem. É água. É água. É água. Vamos pra lá, pra Paranaíba? Porque lá, denúncias, o homem foi preso por tráfico de drogas no industrial de Lourdes. Fala aí, Jean. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Israel. Olha, o homem de 41 anos foi preso na noite de ontem, por volta das 23 horas, no industrial de Lourdes, por estar comercializando drogas. Mais duas pessoas foram presas por posse de entorpecentes. De acordo com a ocorrência, após várias denúncias de possível comércio de entorpecentes em uma residência localizada na rua Nilson Pimenta de Nelo, no bairro industrial de Lourdes, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento pelas mediações da residência, onde, por volta das 23 horas de ontem, ao passar pela região, os agentes visualizaram um veículo fit palio, de cor preta, saindo de frente ao imóvel. E, após um breve acompanhamento, foi realizado abordagem ao condutor, que estava acompanhado de sua esposa. Então, durante a busca pessoal no homem, de 42 anos, foi encontrado três porções de crack, o qual relatou ter sido compras a prazo pelo valor de R$ 30,00 na residência Alvans da Denúncias. Os policiais foram à casa. Ele estava comercializando o que, Nakamura? Ervas. Ervas? Medicinais? Fuma, 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 folha de maranheira. Ô, Nakamura, quem tá com... Ô, Nakamura, tá com problema? Tá aqui, tá. Não, sabe que hora que o Nakamura chegou pra trabalhar? 10 e... Ai, ele bugou. O Nakamura chegou 10 e 45 da manhã pra trabalhar. Colocou o pezão dele lá em cima do patrão lá, ó. Falei assim, não vou, tô cansado. Esse é o Nakamura. Ô, diretor, arruma um trampo desse pra mim também, diretor? Tô precisando. O Nakamura é o protegido do diretor? Exatamente. É o filho, o caro, o queridinho? Quer sair. Ah, então tá explicado. Ele coloca os dois pés lá em cima da mesa do chefe. Tá explicado por que ele chega atrasado. Inclusive, falou assim, falou aqui no ponto, ó, acelera aí que meio-dia tem que almoçar. Já é meio-dia e 15. Ele quer ir almoçar. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês, ó. Presta atenção nesse caso. Presta atenção nesse caso. Aconteceu ontem aqui em 13 de agosto. Vem, 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 vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Um cidadão foi ao fórum, chegou lá. Boa tarde. Ah, moço do fórum, boa tarde. Escuta aqui, dona. Eu queria saber se por um acaso eu tenho alguma bronca contra a minha pessoa. A atendente falou assim, claro, senhor. Por favor, o seu documento. Ele tirou lá o documento dele. A mulher olhou e falou, hum, seis, ó. Gostou do barulhinho? Efeito sonora. Faz de novo. Isso é um acreditador ou um teclado? Faz o barulho do bugou aí, Nakamura. Aí, isso. Ô, Nakamura, acorda, meu filho. Pelo amor de Deus, nós estamos já quase acabando o programa. Isso aí. Rapaz, a mulher consultou os dados desse cidadão. E adivinha? Aham. Tava lá, rapaz, a bronca. Tinha a bronca lá para o cara responder. Aí ela olhou. Senhor. Olha. Olhava, olhava. Tinha uma bronca. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Sabe? Não. Então, sabe o que ela fez? Calma, filho. Você está... Está... Está apressado? Sabe a ver? Ó. Tu, 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 tu. 190. Alô? Alô? É da polícia? É. Vem aqui no fórum. Chegou. É da polícia? Vem aqui no fórum. Rapaz, o cara foi preso. Foi preso. Aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagos. O cidadão foi no fórum para saber se tinha bronca. Tinha uma bronca contra ele. Infelizmente, o boletim de ocorrência não narra qual que era a culpa desse cidadão. Mas acabou preso. Aí, mas eu ia falar isso. O cara quer procurar chifre na cabelo de cavalo, acha, irmão. Acha. Tudo que você procurar, acha. Tudo. Então, se você está desconfiado da patroa, se você está desconfiado do amigão, minha amiga, se você procurar, acha. Ô, Ricardinho, vamos lá no fórum hoje à tarde? Vamos lá no fórum, rapaz. A mulher chega lá, olha para a sua identidade lá. Deixa eu ajeitar aqui. Tem. É do fórum para a delegacia. Pai, mas que coisa. Tem coisa que acontece aqui em Três Lagos, né, gente? O que que é isso, rapaz? Tem coisa que vai pesquisar na palma. Olha, dica do dia, hein? Dica do tio Israel. Quem procura, acha. Se você, queridona, está desconfiado do maridão... Não estou querendo jogar lenha na fogueira. Se você, maridão, está desconfiado da queridona, não quero jogar gasolina na fogueira, tá? Cuidado, porque quem procura, acha. Vai, chega de falar bobagem. Na manhã de segunda-feira, por volta das 11 horas e 24 minutos, uma casa de agropecuária localizada aqui na Avenida Filinto Miller, um cachorro da raça Blue Healer. Sabe a raça Blue Healer? É aquele cachorrinho que parece um lobo, um lobinho, todo manchadinho, rajadinho. Tem o Blue Healer, tem o Red Healer, que é o marronzinho. É uma graça, é lindo, coisa fofa. Eu adoro o Blue Healer. Pois é, 40 dias de vida e adivinha? Ó, passou. Em média, senhor, porque eu gosto da raça Blue Healer também, dessa raça de caçador, em média ele custa de 400, pode chegar até 1.500 reais o filhote da raça Blue Healer. Então ele custa de 400 até 1.500. Quanto maior for o pedigree, melhor for o pedigree da raça, que é uma raça de caçador. Qual é o nome daquele cachorro que eu tinha, da minha raça que eu tinha? Da raça que eu tinha aqui, o Mari, você lembra? Não, o meu era... Ai, esqueci. Gosto tanto do cachorro que eu... Border Collie! É, é uma coisa. Pastor, desculpa, não era caçador, pastor. Eu tinha um Border Collie e o Blue Healer é parente dessa raça, são cachorros de pastoreiros. Pastoreiros, senhor Ricardo, agora eu lembrei. Pois é. Falei! Foi furtado. Rapaz do céu, será que tem ladrão especializado em cachorro agora? Ai, papai, o meu? Temos ladrões. Atenção, Departamento de Segurança Pública. Todas as unidades policiais, o SIG, ô doutor, ô, né, nosso amigo doutor Cavanha. Atenção, doutor Cavanha, do SIG, temos ladrões especializados em furto de cachorro. Operação Pata de Ferro. Doutor Cavanha, vamos deflagrar a Operação Pata de Ferro, para colocar esses criminosos que roubam os cachorros. Coitado do Caramelo, né, rapaz? O Caramelo ninguém quer roubar. O que você vê de Caramelo na rua, né? O vira-lata Caramelo ninguém quer roubar, né? Mas o que custa R$ 1.500 quer roubar. Rapaz, pois é, chega de brincadeira. Esse cachorro foi furtado nessa loja lá na Vila Linda Filinto Miller. Olha só, quando a gente fala assim de brinco, tem ladrões especializados, mas o cara estava de olho mesmo, sabe por quê? Ele encostou o carro ali no estacionamento, ficou ali só observando. A dona da loja Agropecuária deixou o cachorrinho, né, filhotinho, 40 dias, brincando ali, ó, só ali brincando. E em determinado momento o cara, ó, vem pra cá, colocou no carro e partiu, filho, deixando a mulher aí. E eu vou te falar, isso porque eu fui dono de um border collie, você rapaz, a tristeza que é a perca, né, quando você perde. Porque você está acostumado com o bichinho ali, independente da raça, caramelo, gato, cachorro, você que é dono, você sabe o gosto que você tem, o carinho que você tem pelo animalzinho. De repente, vai lá o bonitão aí, ó, furta. Doutor Cavanha do SIG, vamos deflagrar a operação pata de ferro pra colocar esses criminosos, que não rouba só cachorrinho, rouba o nosso sentimento, rouba a comoção, coitado, né. Tomara que essa mulher ache esse cachorro aí. Bom, dito isso, pode vir, dona Mari. Pode vir, dona Mari. Pode vir. Na passarela, ela, Mari Verdam. Cheguei. Mari, e aí, Mari? Estamos aqui com as participações, abraços. Sério? Dá tempo, tem que ver com o nosso diretor. Dá tempo, vou tomar uma água, vou tomar, vamos tomar água? Dá tempo, tem foto. Não, eu estou fazendo igual o meu amigo lá da emissora nacional. Claro. Eu vou tomar uma água e a senhora vai fazendo a participação aí. Porque eu estou desde agora sem falar nada, desde tomar nada. Ah, entendi, sem falar nada. Tu não parou de falar até agora e está sem falar nada. Vamos. Vamos às participações. Olha quem apareceu. Cauã do Brooklyn. Cauã, um abraço pra você. É Cauã. Cauê. É Cauã. Mas ele está de Cauã. Cauã briga com o tio Israel depois, tá? Eu estou falando que é Cauã. Valeu, Cauã, um abraço pra você, meu amigo. Um abraço pra você, viu? Um abraço pra você, viu? A Erika lá do São Carlos também está acompanhando a gente. Ela mandou um bom dia. Beijo pra você, Erika. Obrigada pela audiência, pelo carinho também, viu? Obrigado, pessoal. São Carlos que sempre está sintonizado com o nosso também. Participando de todas as nossas promoções. Olha a cara da Mari. Intimando os outros. Eu estava aqui confirmando alguma coisa que você falou. Próxima foto. Próxima tem o Ribamar. 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 A Elayne também comentou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, Maria Cara, Eva Paula Oliveira. Bom dia, Elayne Cristina, Eva Paula Oliveira, Marília Cara e o Ribamar Leite. Bom dia, amigo Israel e Mari, no bairro Jardim Alvorada, ligado nas notícias do TVC agora. Um beijo pra vocês aí da internet, do facebook.com, jpneusms, facebook.com, barracultura.tvc. Elayne, Marília, beijo também pra vocês. A Marília estava sumida, mas ó, está de olho, viu Marília? Marília não é aqui. Marília Cara. Que me cobrou, que eu não tinha mandado beijo pra ela uma vez? Não, essa daí é a Bárbara. E ela está com a gente também, sempre. Essa é a Bárbara. Bárbara, você é Bárbara. A Marília Cara, quem que é a Marília Cara? Eu lembro desse nome. A Marília, ela está com a gente há muito tempo. É a sua amiga, que ela tirou foto. Também. A gente tem foto, Marília? Tem. Acho que você está confundindo. Tem. Não sei. Eu sei que tem. Temos, temos um prêmio que a Marília veio buscar, temos. Ô, diretor, já está na hora de tomar aquela aguinha refrescante, porque vem aí, a casa é sua. TBC Adora. Fecha Mestodimo. Não perca. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Fala, Zé. Acabou, desculpa, hein? Você pode comprar o MSCAP e pagar no Pix. Eu gostei, hein? Como é que funciona? Pega seu celular aí que eu vou te explicar. Abre o aplicativo do seu banco e aponta para o QR Code do título. Pagou, recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Fecha a mesa da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro Porcelana, três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. Anote aí a senha do TVC agora. Proposão tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. ETC Adora! De volta com o TVC agora desta terça-feira. Eu já ia falar sexta-feira, mas é terça-feira. Deixa eu olhar, deixa eu olhar para a senhorita, por favor. Mais uma com cara de cestou. Bom dia. Bom dia. Quanta inveja da sua fala, nos seus olhos. A da mãozinha. Mas, gente do céu. Boa tarde. Para quem já almoçou, bom dia. Para quem, assim como eu, está só com o cafezinho na barbiga. Amanhã, quarta-feira, feriado de adifinados. E aí, olha, beijo para a audiência, porque amanhã eu não dou as cara aqui. E aí fica você. Estarei aqui. Ai, amigo. Oh, vi você ali na manifestação, hein? Ó. Você viu? A baixinha é o quê? Ali, opa. A baixinha é braba. O carolho de... Rapaz, olha, o carolho de... Não, isso aqui... Muito bem. Parabéns, dona Tati Simo. Gostei de ver a senhorita lá encarando de frente. São os desafios da comunicação. Os desafios do jornalista. Tem que enfrentar todo santo dia, né? É, jornalista não escolhe pauta, não. Uma hora nós estamos ali no paraíso, né? Fazendo a reportagem que gostamos, no meu caso esporte, no seu caso ali, entretenimento. Outra hora estamos lá no fogo do perigo, encarando aí as diversidades deste mundo tão, né, politizado. Verdade. Eu adoro essa pluralidade do jornalismo, porque sociedade é isso, né? Tanto é que estamos aqui. É verdade. Levando informação para você. Verdade. Muito bem, dona Tati, e aí? Vamos só pegar o gancho do que você começou falando, né, que amanhã é feriado, porque o conteúdo que eu preparei... Troca aqui, por favor. Isso, bota aqui, casa é sua. O conteúdo que eu preparei para casa é sua de hoje tem tudo a ver com o que temos para amanhã, que é feriado. Eu vou feriar. E você? Não, não vou feriar. Espera aí que você vai entender o que é que eu estou falando, que eu só estou dando spoiler. Mas antes, roda a vinheta. Quem está ansioso para saber a lista de feriados no ano que vem já pode começar a fazer planos, viu? No ano que vem tem feriado, tem feriado prolongado e amanhã tem feriado também. Então acompanhe a reportagem. Quem está ansioso para saber a lista de feriados no ano que vem já pode começar a fazer planos. Se 2022 deu aquela judiada com três feriados nacionais caindo em finais de semana e três numa quarta-feira, em 2023 a situação será bem diferente. Quem costuma emendar as folgas entre a quinta e a segunda-feira, dependendo de quando cai o feriadão, terá a oportunidade de fazer isso sete vezes no ano que vem, contando apenas os feriados nacionais. Se considerar o aniversário de Três Lagoas nesse cálculo, que é em 15 de junho, aí o número sobe. Novembro nem mal começou e já tem muitos Três Lagoenses de olho nos feriados deste mês e, claro, já se organizando para os feriados de fim de ano, Natal e Ano Novo, mas que para a tristeza de muitos vão cair num fim de semana. Mas para 2023, no entanto, o Natal será celebrado em plena segunda-feira. Em 2023, nós vamos ter 12 feriados durante a semana. O que você acha? Adoro! Que demais! Tomara que meu secretário de educação faça ponte em todos. Aí eu vim para cá, amo, amo. Ai, que delícia! Inclusive, você está aqui na cidade aproveitando... Ai, desculpa, por causa do feriado. Por causa do feriado de quarta em Mendoa e acabou. Acho ótimo. Acho maravilhoso ter bastante feriado. Embora todo mundo tenha que trabalhar também, né? Tem que trabalhar. País mudando, né? Presidente novo, né? Mas é bom descansar também, né? É bom e não é bom para os comerciantes, né? É, viu? É! Eu gosto de feriado, eles não gostam, né? Mas o trabalhador? O trabalhador gosta, mas descansa um pouquinho mais, né? Dá para aproveitar, dar uma esticadinha, fazer uma viagem, passear. Dá para aproveitar. Você gostou, então, do calendário do ano que vem? É, tá bom. Até por enquanto, tá bom, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo, na prática, né? Pô, feriado é feriado. É. Só que mesmo assim, no feriado, o povo quer trabalhar, né? Tem isso, não tá passando? Tem. É, comerciante, eles não gostam de feriado, não. Feriado, para eles, é prejuízo. Ah, depende muito, né? Estar no Brasil, né? E alguns feriados, o pessoal trabalha, né? Principalmente quem trabalha no comércio também. É o seu caso? É o meu caso. Eu trabalho no comércio também. Ah, mas eu acho assim, se a pessoa tiver alguma coisa boa fazendo feriado, curtir meu feriado, passear, viajar. É, aproveitar muito. E porque tem bastante feriado, porque é por cada data comemorativa também, né? Mas aí você pega ali um feriado, emenda ali, ó, quinta e sexta, com o fim de semana, dá para fazer um passeio. Dá, dá para fazer sim. Aproveitar, né? Os feriados. Se tiver dinheiro? Ou melhor ainda, vamos gastar, né? Mas por que, afinal de contas, o brasileiro adora ouvir a palavra feriado? Levamos o questionamento à psicóloga Cláudia Mariola e olha o que ela explica. De fato, não existe, assim, um fator que explica o comportamento do brasileiro quanto à antecipação, né, do feriado, ali, a animação de se programar, do feriado voltar. E o que que acontece, né? A gente, o nosso comportamento, ele é só ali a parte visível e explicitado, né, vamos dizer assim, do que a gente carrega interno. Então, ela é todo o contexto social, todo esse histórico, né, e também de conteúdos aprendidos, né, que a gente vai aprendendo desde lá da base. O que que a gente vê através dos comportamentos que as pessoas estão nessa volta? Ah, uma animação, uma antecipação, um feriado é sempre bom, então eu vou me organizar para o feriado, então temos essa cultura. Vamos, então, à lista dos feriados de 2023. Os feriados nacionais começam em 1º de janeiro, dia de Confraternização Universal, que será em um domingo. Depois, 7 de abril, Sexta-feira Santa, dia de Paixão de Cristo. Também em abril, no dia 21, e em uma sexta-feira, será celebrado Tiradentes. 1º de maio, cai numa segunda-feira, é o Dia Mundial do Trabalho. E 7 de setembro, Independência do Brasil, será numa quinta. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, será numa quinta-feira. 2 de novembro, quinta-feira, dia de Finados. E a Proclamação da República, também em novembro, será numa quarta-feira. E o Natal, no dia 25 de dezembro, será numa Segundona. Já quanto aos pontos facultativos nacionais do ano que vem, em 20 de fevereiro, uma segunda-feira, será o Dia de Carnaval. E 21 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. No dia seguinte, 22 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas. E em junho, no dia 8, quinta-feira, será Corpus Christi. E 28 de outubro, sábado, dia do servidor público. Pra quem curte um feriadão, já pode, então, arrumar as malas e organizar o roteiro para o próximo ano e para a próxima parada. As 19 horas... Opa! A gente estava combinando um rap, né? Afinal de contas. É véspera de feriado. Gostei! Gostei muito dessa sua reportagem. Fiquei todo animadão. Fiquei animado. Ficou animado? Arruma as malas. Já liga pra Fer, Fer, amor. Arruma as malas. Partiu! Pra onde que eu vou mesmo, hein? Olha, eu tô aqui em dúvida entre o verão nordestino, o inverno europeu. Tô aqui ainda, pensando. Ô, Matiçu, daí sim, Brunão. Ó, inverno europeu. A gata não tá chegando nem em fernato. Vamos ali, vamos no... No Jupiá, só se for pra fazer pauta da manifestação, que é o que tá rolando. Mas nem atravessar a divisa, você conseguiu ontem, minha filha. Não atravessei. Eu atravessei, né? Eu atravessei. Hoje eu fui pro outro lado de lá. Um beijo e um abraço, pessoal de Castilho. Carmo, como eu gosto de vocês, é de Castilho. Eu vou de bicicleta aí, de vez em quando, tomar um café da manhã. Fantástico, adoro aí a cidadezinha. E comeu pastel, já conhece a fama do pastel ali que tem na entrada. Tá tirando, irmão? Me respeita, né? Rapaz, pastel. Um abraço pra vocês de Castilho aí, viu? Gosto muito da cidade de vocês. 19 horas, então. Combinadinho. Vai ser churrasco ou vai ser quibicu? Não. Caldo, pô, se tá friozinho, aproveitar um caldinho, aquele vinhozinho, tops. Pode ser? Eu faço o caldo e você chega com o vinho? Ou eu chego com o vinho e você prepara o caldo? Pontia e Torro. Você sabe que eu gosto só desse vinho. Pontia e Torro. Vim ostilando. Gente, amanhã não tem, então? Amanhã tem a casa sua. Calma, não se aveste. Ah, tá. A verá. Tô preparando conteúdo. Reportagem especial que tem tudo a ver com o nosso mês de novembro. Da hora. Aliás, novembro é um mês que tem tantas datas comemorativas e a gente às vezes nem se atenta a elas. Mas só amanhã eu vou contar. Dia novembro tem muitas coisas boas. Mas o melhor é a Copa do Mundo! É verdade. Gente, bicho, não vou contar aqui, ó. Vai, vai. Eu tava aqui pensando com os meus botões. Alô, dona Kelly Martins, libera eu, libera eu, libera eu, libera eu, libera eu. Copa do Mundo, rapaz. Nós vamos acompanhar aqui dentro da redação. Rapaz, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Copa do Mundo, não veja a hora. Eu tô muito... Ah, inclusive, aproveitando aí que você falou aí de feriado ou não, eu estou produzindo uma matéria pra falar, Copa do Mundo, é feriado? Pode folgar? O que que você faz? A prefeitura, inclusive, já emitiu uma nota dizendo o horário de funcionamento. O Brasil joga na sexta-feira, dia 20, né? Na sexta-feira, dia 20. Então, vai funcionar até... 24, desculpa, obrigado. Dia 20 começa a Copa. Sexta-feira, dia 24, a repartição, de toda a repartição pública do município, trabalha até meio-dia, tá certo? Mas, calma, daqui a pouco... Para uma hora antes, o jogo é uma? Isso, para, mas não volta mais. Volta mais. O jogo aqui em Três Lagoas é às 2 horas, 14 horas. Não volta mais. Mas, calma, que eu estou preparando uma reportagem pra falar aí dos jogos da Copa do Mundo. Tem muito Três Lagoenses com essa dúvida, interessada em saber a resposta. Viu? Copa do Mundo, rapaz. Vai acontecer chorão. Não estou chorando, é fé, isso aqui se chama fé. Fé, rapaz, já comprei camiseta. Vamos fazer bolão? Vamos fazer bolão, vamos fazer bolão. Chega o couro. Bolão do TVC também vai valendo, hein? Vamos fazer um bolão aqui, bacana aí. Ah, diretor... Ah, já está me tocando. Esse diretor vou te contar. Diretor soprou aqui no ouvido. Tempo, está me tocando. Tá bom, Matheus, tá bom. Tati, obrigado. De nada. Bom descanso. Obrigada. Esse final de consulta de plantão no final de semana. É verdade. Porque eu sigo por aqui. Ó, tenho 500 reais para te entregar. Lá da Clínica Harmoniza Brasil. Para você fazer qualquer procedimento de harmonização facial. Já pensou? Ó, o final do ano está aí. Verãozão chegando. Aquele tapa ali na... Hã? Aquela... Pô, imagina. Para participar é muito fácil, gente. Basta mandar a sua mensagem para este telefone que está aqui no seu visor. Manda a mensagem escrita. Eu quero... Harmoniza eu. Harmoniza eu. É a mensagem, tá bom? Manda a sua mensagem de texto. Eles irão te responder com a... Também com o link. Você vai clicar, vai preencher. E toda quinta-feira a gente sorteia esse voucher no valor de 500 reais. 998-78-8106. 998-78-8106. A Clínica Harmoniza Brasil. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vamos. Vamos. Pré-sorteio? Olha a foto. Mas se diretor está um amor... Uma foto. Está muito bonzinho, né? Hashtag diretor. Quem está participando conosco? Quem mandou essa fotinha foi o Rob Lima. Ele falou assim... Oi, gente. Bom dia. Um abraço para vocês. Rob, um abraço para você. Obrigada pela participação, viu? A Elane não se contentou com um recadinho lá na internet, porque você sabe que ela acompanha a gente em todos os lugares, né? E ela mandou um recadinho aqui no WhatsApp também. Bom dia, Mari Israel. Hoje estou fazendo almoço e assistindo vocês pelo celular. Como de costume, a hora é essa. Obrigado, Mari, por lembrar de mim todos os dias, mesmo eu não mandando um oi. Vou mostrar para vocês. Beijos, Elane do Nova Americana. Elane, a gente sabe que aí do outro lado da telinha você está acompanhando a gente. Então, é por isso que a gente sempre manda aquele beijo. Inclusive, Elane, o resto da mensagem que você mandou para a gente está confirmado, tá? Pode aumentar o caldo aí que nós estávamos chegando aí. É, a gente vai jantar aí. Vamos lá. Está tudo certo. Agora sim, vamos para o nosso sorteio pré-sorteio, porque o sorteio valendo mesmo com toda a galera, que é pré-sorteada, tá? É uma seleção. Então, os pré-sorteados vão para a final e a gente faz aí aquele remelente que eu sou e vai ganhar 500 reais. Param, param, param. Diga. Jairo Soares do Jardim Maristela. Bom, Jairão, já está lá, hein, meu irmão? Você já está lá com o pé, hein? Sexta-feira, meio-dia, não, 11 horas, começa o TVC agora. Isso, às 11h até 20h45. Nós iremos fazer o sorteio valendo. Você e toda a galera pré-sorteada, combinado? Então, até sexta-feira. Torce aí que a gente está torcendo daqui. Eu ia falar, vem aí, mas você continua porque tem mais TVC agora ainda aí, viu? Sai daí não. TVC agora. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. De volta com o TVC agora desta terça-feira agitadíssima e também bastante frio, hein? Neste próximo final de semana, no domingo, tem uma ação Lixo Zero lá na Cascalheiras. A programação das ações da Semana do Lixo Zero termina no próximo domingo, com um mutirão de limpeza na área conhecida como Cascalheira. O local é bastante frequentado nos fins de semana por diversas pessoas que utilizam a área para banho e lazer. E são nesses dias que o problema de descarte irregular de lixo acontece. Nesse sentido, a equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, Grupos Reviva Cascalheira e Aventureiros da Cascalheira, farão parceria neste mutirão. A ação inicia às oito horas com os grupos percorrendo todo o entorno para a retirada desses resíduos, que compromete o equilíbrio ambiental do local. Muito bem, essa área lindíssima que é a Cascalheira merece sim esse mutirão. É verdade. E assim, minha querida? Ficamos por aqui hoje, mas amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Estaremos aqui de volta. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau. Beijo, até amanhã. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato grande formato 90x90 retificado imperdível R$ 94,90. Vitru alumínio branco R$ 269,90. Telha Brasilite 6mm R$ 2,44 por R$ 1,10 R$ 84,90. Kit Deca Aspen pronto para instalar R$ 559,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Fala Zé. Acabou o desculpa, hein? Agora você pode comprar o MSCAP e pagar no Pix. Eu gostei, hein? Como é que funciona? Pega seu celular aí que eu vou te explicar. Abre o aplicativo do seu banco e aponta para o QR Code do título. Pagou, recebeu o comprovante e já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Golaço, confira. Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa. Casa com você.